A Majestade 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 Amém. 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 Santo, Santo, Senhor poderoso. Santo, salve em Ti, Senhor, nome é. Ao erguer-nos as ruas. É teu rei. Entramar-nos a Ti. Tu virás. Nós viemos aqui. Te adorarei. Te adorarei. Por favor. Meu Cristo. Meu Senhor. Te adorarei. Te adorarei. Só Tu és. Todo Senhor. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Santo. E aí, hagarei. Te adorarei. Te adorarei. Enco Escanso. Congraverá. Amamos a Ti, Tu virás até nós, Tu virás até nós, Tu virás até nós. És Tu, meu Senhor De Deus és o meu louvor Só Tu és todos os dias És Tu, meu Senhor Santo, Santo, Santo Amor de Deus Santo, Santo Amor de Deus Santo, Santo Santo, Santo Amor de Deus Amém. 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 Can compare to what the Lord What Jesus have conquered For us on that cross Nothing As beautiful as it can be As more attractive as it can be Nothing compares to the love of God for us That we may have consciousness of this every day So when we are going to make our choices Amen I'll see you King of glory I'll be on your heart to be fine I'll watch you I'll watch you I'll see 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 you QueFI munica, morrela e abandonada QuePI munica, morrela e abandonada A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém.